Prefeito, há quem diga que a Câmara veta alguns projetos teus e não aprova por uma questão política que já estariam alguns vereadores de olho aí nas eleições de 2020. O senhor acredita nisso? Não, eu não acredito. Sempre houve harmonia entre a gente. Há diferença de pensamento, com certeza. Agora o professor Antônio, nosso presidente, é do mesmo partido meu. Eu cheguei ao partido dele e ele tem muito bom senso. Eu tenho certeza que ele não se envolve politicamente numa espécie de boicote com relação ao executivo. Ainda hoje liguei para ele, explicamos, estamos tentando explicar toda a situação. Ainda não agendei a reunião com ele, mas já tenho, vamos dizer assim, predisposição a agendar uma reunião com ele já na segunda-feira para tratarmos de todos esses assuntos pendentes. Afinal, são poderes independentes, porém, têm que ser harmoniosos. E o senhor acredita que haja, então, essa coerência? Tenho certeza e confio no bom senso dos nossos vereadores de que pode haver diferença política, mas jamais voltada a prejudicar o prefeito, porque automaticamente prejudica a cidade. Quero crer que isso não existe. Estamos hoje com um problema orçamentário, nós temos o dinheiro em caixa, falta orçamento, ou seja, eu só posso gastar aquilo que os nobres vereadores determinam para a gente gastar. Nós já encaminhamos um projeto de suplementação à Câmara, eu tenho certeza, no bom senso dos nossos vereadores, que eles estarão votando na segunda-feira essa suplementação. Nessa suplementação está contido leite para as crianças, remédio para os idosos, está contido também algumas melhorias da infraestrutura, compra de equipamento para manutenção do centro comunitário, ou seja, tudo aquilo que beneficia a população. E eu confio no bom senso do nosso presidente Antônio, eu tenho certeza que ele colocará em votação já na segunda-feira para não prejudicar o andamento do trabalho. E as pessoas que estão necessitando principalmente do leite podem ficar sossegadas? Com certeza, todo o abastecimento será efetuado, nós estamos reajustando, como eu disse, esse orçamento, que no fim do ano realmente ele é apertado, porque você já usou durante o ano, mas eu tenho certeza, confio no bom senso dos nossos vereadores, que eles estarão fazendo a suplementação já na próxima reunião na segunda-feira.